Do livro Mãe, Ontologia Mediúnica e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Carta aos Cônjugues Meus irmãos, o matrimônio é um instituto divino Onde o trabalho em comum é luz de amor e de ensino O lar é um templo sagrado de vida superior Onde começa no mundo a lei sublime do amor Toda harmonia terrestre, em circunstâncias quaisquer Tem seu início sagrado no marido e na mulher São ambos um corpo só, em doce consagração Se o homem é a cabeça, a mulher é o coração Cada um no seu lugar, são iguais pelo dever O santo esforço que as mães nunca cessam de fazer Sem a máxima união, na intimidade do ar Esse corpo transcendente não consegue funcionar Porventura já se viu, coração sobre a cabeça Ou ambos em separação, funcionando em vida avessa Se a mulher é sentimento, se o homem é luta e ação Devem ambos ser unidos no plano da educação Para que um lar seja pouso Do carinho e da esperança Jamais se esqueça o regime Do amor e da confiança Harmonia em toda casa Faz da vida um campo em flor Ciume é a erva da aninha Que mata as rosas do amor Intriga e relaxamento São trevas e calamidades Trazendo consigo o atrito Que queima a felicidade Se há lutas pelo caminho A aventura dos casais Consistem em reconhecer Que o perdão nunca é demais Quem recebeu a missão Desse instituto de amor Tem solenes compromissos Perante as leis do Senhor Faça do lar terrestre A estrada da salvação Onde Jesus planta as flores De vida e de redenção Casimiro Cunha